Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar um vídeo Arrume-se comigo para a minha segunda apresentação do Alé Então, gente, no outro ano foi a apresentação que se chamava Um passo para o futuro Então, esse ano se chama a renovação Agora eu vou tomar um banho e já volto Voltei! Eu estou com o cabelo todo desarrumado porque eu ainda tenho que arrumar ele Eu tenho que fazer minha make Então, vamos lá que eu vou mostrar tudinho para vocês Então, gente, foi assim que ficou meu coque Eu não tenho muita certeza se esse aplique é do lado esquerdo ou do lado direito Ele é muito lindo de florzinhas E eu vou colocar lá com as meninas Porque se eu colocar errado, um daí vai bagunçar todo o meu cabelo E a mana colocou quase um quilo de gel no meu cabelo Para o meu cabelo ficar lisinho desse jeito, gente É verdade! Estou com a minha e estou muito ansiosa E daqui a uma hora ou uma hora e meia eu já vou me apresentar Agora é assim que eu estou com o aplique no cabelo, gente Agora eu vou mostrar como ficou Ai, esse batom é muito lindo! Você gostou do batom dela? O seu também é lindo! É ela também, mas... Olha aí, as meninas estão se maquiando Uma tá mais bonita que a oca Verdade! Dá uma rodadinha Linda essa roupa! Essa é a oca do Jazz ou do Clássico? Do Clássico! Depois tem outra roupa do Jazz, né? Sim! É muito linda e eu não vou falar como que ela é Porque é surpresa! Essa é a mulher que eu vou fazer Gente, agora coloquei a estrelinha Eu podia escolher a cor, eu escolhi dourada Porque combinou com a minha maquiagem, que é dourada E com o meu vestido, que é amarelo E com o meu vestido, que é amarelo Gente, eu dei uma retocada na minha maquiagem E eu troquei o batom Que é bonita! Tô comendo aqui Tá bom aí, gente, esse aqui? Tô comendo aqui Tô comendo aqui Amém. Aplausos Gente, a minha roupa é toda... é de vários tipos. Tem coração, cupcake, arco-íris, concha, unicórnio. Só tem aqui. E também tem uma tiarinha de unicórnio. Que é você... E aí? Gente, eu tô com muito calor! P!? Aplausos 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 Tita Ali Aplausos Tenta Eu vivo sempre no mundo 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 Eu vivo sempre no mundo